What's up guys, mais uma gameplay e dessa vez esse vídeo vai ser pra descontrair esse jogo que eu já vi algumas gameplays do primeiro What's Under Your Blanket, o que está debaixo do seu cobertor Eu tinha pedido pras desenvolvedoras me mandarem o primeiro, só que eles me mandaram o segundo Então como eu já vi algumas gameplays do primeiro, vai ser legal jogar o segundo porque eu não vi nenhum canal brasileiro jogar ainda, pelo menos no YouTube Então vamos testar aqui Então agora tem Cup e Multiplayer, deve ser muito engraçado jogar com alguém isso aqui Então se você tiver o jogo e tiver vendo esse vídeo, vamos jogar junto aí, New Games Clique no personagem pra fazer o seu melhor É, não se esqueça de se esconder quando alguém está perto Ok Wasted, vamos pego Ok A gente tem que chegar ali e temos dois minutos Ah, o cara viu de longe É engraçado que ninguém está vendo, tá ligado? Como assim? No restaurante, mano Clica, clica, clica Tem alguém chegando Ok, rápido Dá pra, com os dois botões dá pra ir, tanto a esquerda como a direita Vai Não faço isso em casa, crianças Rápido Caraca, eu tenho que clicar em cima dele Estamos um minuto só Veio, não estamos nem na metade ainda Caraca, eu nunca cliquei tanto assim na minha vida Mano Que jogo, velho Por que eu tô gravando um jogo desse? Meu Deus Vai Temos 40 segundos 30 5 Rápido 25 segundos 20 segundos Vamos, 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 vamos Pernas Bob, we need more diversity Do que você está falando Journey Fazer uma jornada O 2 é a mesma coisa Meu Deus Olhando pro Olhando pro Olhando pro Medigo Como assim? Estamos na Rússia, então? Do lado do Medics The cats prevent you from doing your stuff Tá, a gente tem que pegar o gato Como assim a gente tem que What the f*** Eu não entendi O que que Tipo a gente controla o personagem No WSD, mas o medigo Apareceu Apareceu não, ele viu né Ok Tá, temos que pegar o gato Ah tá A nossa barrinha embaixo é pro Pro Benjigs não ver a gente Não acordar Literalmente na Rússia Tem um medigo assim Tem urso, tem tudo Tem tanque Vai 40 segundos Vai 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 Ué, como assim? O que aconteceu? Eu não entendi, eu tinha que lutar com o urso Eu não entendi o que tinha que fazer ali Não apareceu nem um botão pra clicar Aparentemente eu perdi, eu perdi então Ok, deixa o gato vir pra cá Vai gato Tá, vai, vamo Quero ver o que tem que lutar com esse urso aqui Que eu não entendi Vai, 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 vai Vem, vai, vai Vai, 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 vai Olha essa musiquinha, meu Meu Deus Caraca, eu cliquei tanto que o jogo travou O jogo travou de tanto que eu cliquei Tá, espera ele vir Espera ele vir Ah Então é isso aí, guys Vou terminar essa gameplay por aqui Pro vídeo não ficar muito longo Foi só pra dar uma relaxada Nos FPS aí da vida e da sobrevivência Se vocês quiserem pedir algum jogo em específico Que eu posso jogar que eu tenha, né Deixa aí nos comentários E se vocês quiserem mandar algum jogo pra mim Jogar ou fazer série Minha Steam tá aí E se vocês quiserem ativar o sininho Pra vocês receberem a notificação de todos os vídeos E compartilha o canal E não esquece de se inscrever, né Porque eu vejo que a maioria das pessoas que assistem meu canal Não são inscritas Então não se esquece de se inscrever pra me ajudar Valeu e é nóis